Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, já convidando você que é antenista a ver as promoções que tem na AFC Servidora O telefone do Michael tá aqui, neste ano 2024 vai ter muitas novidades, muitas promoções Esse ano 2024 vai ficar pra história aí da nova parabólica, vai ser sucesso total, principalmente com a Vivências Tem muitas novidades, muitos brindes, muitos prêmios e prêmios grandes aí de motos, televisores e até um carro no final do ano Que já estaremos fazendo vários vídeos, dando as dicas pra vocês aí de como participar dessas promoções da Vivências E na AFC Servidora você encontra a Vivências VX10 pelo melhor preço, com frete grátis nas maiores regiões, em todas as regiões do Brasil E também com muitos brindes, então entre em contato com a AFC Servidora, parceira aqui do nosso canal Sempre apoiando a gente e também apoiando você, amigo antenista Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui, que é uma pergunta de um inscrito, que é o Fábio Ferreira Ele fala o seguinte, boa noite, eu queria que fizesse um vídeo sobre quando o cliente compra um receptor Vivências E a loja cadastra o aparelho Daí o cliente leva lá pra um sítio ou fazenda Demora pra chamar o instalador E aí quando é feita a instalação, o aparelho não aceita cadastrar de novo E nem abre os sinais dos canais do SAT HD Regional Bom, esse aqui ele tá falando que, um exemplo, ele comprou um receptor De uma determinada loja e essa loja já mandou pra ele já cadastrado Só pra ele chegar lá e ser mais prático Chega e instala na antena e já começa a funcionar Porque já tá cadastrado Só que demorou de colocar o aparelho Pra funcionamento Ok, talvez demorou um mês, dois meses, sei lá quanto tempo É normal que quando um aparelho é desligado da tomada Por... Um aparelho já cadastrado e desligado da tomada É normal que os canais do SAT HD Regional fiquem codificados Tem que esperar alguns minutos pra que esses canais voltem No caso dele, se não está voltando A Vivences, ela tem todo o suporte via WhatsApp Ok, vamos estar deixando pra vocês aí na descrição do vídeo O WhatsApp da Vivences Do suporte que você pode entrar em contato pra pedir um reforço de sinal Nesse reforço de sinal A Vivences vai mandar um comando para o seu receptor E os canais do SAT HD Regional vão abrir Antes de pedir esse reforço e suporte Tenta fazer um reset padrão de fábrica Uma nova busca de canais Cadastrar novamente não vai dar Porque tem que esperar 90 dias Mas se você quiser tentar também Ok? Então são essas opções Caso não tenha internet aí na zona rural Ou no sítio onde você quer Instalar esse receptor A Vivences também tem a opção de telefone O 0800 Ok? Vamos ver se eu deixo também na descrição aí Mesmo não tendo internet Você liga de algum aparelho aí Pelo 0800 Pra Vivences mandar o comando também Para esse aparelho seu aí Pra poder funcionar Ok? Mas é normal Se você tira o aparelho da tomada Normalmente os canais do SAT HD Regional Vai ficar codificado alguns minutos Então deixa no canal 5 Que é a Globo Por alguns minutos Até que o sinal se restabeleça Beleza? Mas isso é normal de acontecer sim Então se você chegou agora no nosso canal E também tem algumas dúvidas Sobre a nova parabólica Sobre os receptores da Vivences Coloca nos comentários Não só aqui no nosso canal Como nos canais parceiros aqui Clodossat Mil Micafer Neridas Antenas Marco Antenas Zezinho São os parceiros da Vivences Que sempre estarão prontos A responder as dúvidas de todos vocês E se chegou agora no nosso canal E ainda não é inscrito Se inscreva e ative o sininho Para continuar recebendo nossos vídeos Seguem nós também no Instagram Arroba Nao do Lissat Sempre tem novidades por lá Temos também nosso outro canal Que é o Parabólico e algo mais São mais de 4 mil inscritos Que já tem no nosso outro canal Se inscreva por lá também Quem quiser ser membro Pessoal Seja membro E ajude a gente A continuar A fazer conteúdos Aqui para vocês Que gostam da nova parabólica Para vocês antenistas Seja membro do nosso canal também O botão está logo abaixo aí Beleza? Abraço a todos Até o próximo vídeo Esse ano 2024 Muitas novidades Na AFC Distribuidora E também na Vivences Abraços Tchau Olhe para o telhado Embaixo da chuva constante Passando por lama Rio e mato No frio cortante Ou no calor escaldante Olhe para o telhado Lá está o antenista Um solucionador de problemas Um solucionador de problemas silencioso Que instala e ajusta antenas como profissão Um trabalho mais que valioso Que conecta toda a gente com o conhecimento A cultura A cultura e a diversão A cultura e a diversão Olhe para o telhado E veja alguém capaz de encher os lares de familiares e amigos Um condutor de pontes Unindo cada ponto desse Brasilzão Onde tenha problemas de imagem Recepção Ou ruídos Lá vai estar um profissional sempre pronto para atender Com muita técnica e dedicação Olhe para o telhado Esse trabalhador merece sua admiração Respeite a camisa que ele suou Subindo Descendo Testando e ajustando com precisão Pare um pouco e pense O quanto sua vida mudou Depois que ele chegou Olhe para o telhado Lá você vai ver antenas pequenas Aparelhos que com o nome Vivenses Estão identificados Mas na verdade São a representação de cada um desses profissionais raros e dedicados Que nessa anteninha Estão eternizados Para os antenistas dos amigos da Vivenses Que graças a vocês É a líder em instalação da nova parabólica digital O que é 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 o que Obrigado.